Num texto que eu estava em casa pensando, que certamente poderia ler na noite de hoje, nunca ninguém leu, eu acho, num culto de crianças, culto infantil, mas essa é uma palavra que toca muito o meu coração, e as vezes que Deus me leva a pregar nesse texto, eu exploro muito esse versículo que está no capítulo 1 do profeta Jeremias, versículo 6, versículo 6 somente, estaremos orando e já devolvendo o microfone ao pastor Marcontes, que vai dar seguimento aos trabalhos dessa noite, com toda liberdade, dizendo aos irmãos em tempo, que amanhã à noite nós teremos um grande culto aqui, com uma cerimônia especial, pela consagração dos nossos novos evangelistas e pastores, o pastor Reuel pede que seja avisado isso, culto com a família, vai ser uma noite especial, e eu gostaria que você viesse para compartilhar a alegria desses nossos novos obreiros, Jeremias 1 e 6 disse assim, então disse eu, ah Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança, pastor Marcontes, eu estava em casa, vivendo esse culto há pouco, porque eu levo isso com muita alegria e responsabilidade, porque quando eu era dirigente de congregação, eu sempre chegava cedo, e eu toda a vida ajudei, sabe, parece que não é verdade, mas é verdade, né, acho que a minha cara não ajuda muito, mas o coração é de criança, e eu fiquei pensando, que por ocasião do chamado de Jeremias, ele disse, Deus, ah, ah, eu não, eu não passo de uma criança, o que ele quis dizer isso? eu sou um criado, um rapaz novo, um guri novo, eu não sei falar, meu coração não é coração de profeta, eu não entendo nada dessas coisas, que tu passa a falar comigo, ainda que eu sou jovem, mas meu coração é de criança, fecho aqui e pronto, irmãos, você sabe porquê que uma criança dessa brinca no culto, caminha para lá e para cá, briga com o irmãozinho, mas daqui a pouco está beijando, só uma, só uma resposta, porque é criança, e quando eu vejo esse comportamento na igreja, irmão, eu não fico desviado não, eu não me apavor não, porque eu já tive uma filha, que foi criada aqui no meio dessas crianças, hoje é uma mulher casada, mas eu inculquei na cabeça da minha filha, a palavra de Deus, nunca reprimindo, nunca algemando, nunca retalhando, mas sempre dizendo, minha filha, minha filha, minha filha, é assim, é assim, hoje eu não tenho mais criança pequena, mas eu tenho vocês que servem para ser meus filhos, e a lição que eu tiro desse texto, não é para as crianças, mas é para nós adultos, Deus está procurando o coração de criança, porque todos os cultos de criança, onde eu estava nas congregações, eu aproveitava o início do culto, para trazer uma mensagem para os adultos, como diz a Tia Eliette, as crianças de perna comprida, queridos, nós precisamos ter o coração dessas crianças, como assim pastor? É irmão, não se ofende por nada, perdoa, ama, esquece, abraça, beija, anda no meio dos corredores, não sente vergonha das pessoas, às vezes o Espírito de Deus quer te tomar aí, uma mensagem profética, você está cheio de Deus, e você vai para casa, e você não deixa o Espírito de Deus, a trabalhar na sua vida, através daquilo que Ele já te deu os dons, e ficamos reprimindo o Espírito de Deus, na casa do Senhor, que essa noite, essa palavra sirva, para mim e para você, porque o Espírito de Deus já trabalhou no meu coração, toda essa tarde, não passo de uma criança, Deus está procurando crianças, para colocar no púlpito, Deus está procurando crianças, para colocar no campo missionário, Deus está procurando crianças, para expulsar demônios, Deus está procurando crianças, com as mãos cheias de folhetos, para falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus ama, aleluia, porque quem tem coração de adulto, tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, tem vergonha de pedir perdão, acha vergonhoso vir aqui na frente, mas a hora que a tia Eliane chamasse a criançada aqui, elas vão vir, elas vão pular, elas vão se jogar no chão, é esse o comportamento, que Deus espera de nós na sua casa, não de rebeldia, de bagunça, mas aquele Espírito voluntário, no sentido de saber que no coração, não existe vaidade, não existe ódio, avareza, prepotência, presunção, mas o Espírito de Deus, com liberdade, para que possamos fazer, o melhor para Deus, levante as suas mãos para os céus, porque esse lugar está muito gostoso, a glória de Deus está aqui, não é porque é um culto com a participação das crianças, e nós vamos ficar aqui dizendo, ai meu Deus, que coisa, para que fazer isso? Não, nós vamos abrir a nossa boca, e vamos interceder pelos nossos monitores, vamos ajudar as nossas crianças essa noite, porque amanhã eles estarão aqui nesse púlpito, pregando a palavra de Deus, Senhor meu Deus e Pai, Celestial, te adoramos na noite desse dia, pelo privilégio de estarmos uma vez mais na tua casa, essa noite Senhor, um culto especial, muito especial, onde as nossas crianças, estarão aqui oferecendo também, o que é de melhor para ti, abençoa Senhor, Pastor Narcodes, a Tia Eliane, as demais monitoras, as crianças que já chegaram, os pais que vieram aqui dando suportes, espiritual, de forma que esse culto Senhor, seja aconchegante, porque a Tua Glória está aqui, e nós viemos para fazer o melhor, adorar aquele que vive e reina para sempre, e sempre Pai, cuidando do nosso coração, para que ele seja o coração de menino, sem raiva, sem contenda, sem ódio, mas o coração que ama, que perdoa, e que te espera Pai, para a Tua Glória, para a Tua Glória, em nome de Jesus, e quem crê, diz Amém, de pé vamos receber o Pastor, Marcondes Rocha de Oliveira, Glória a Deus, obrigado Pastor Silvio Júnior, a Pai do Senhor, meus irmãos, fique à vontade, pode se sentar, como disse o Pastor Silvio, sejam todos muito bem-vindos, a este culto, com a participação especial, do Departamento Infantil, mas, que merece, e precisa do apoio, dos adultos, que bom, que você está aqui, que o Senhor te abençoe, te recompense, e seremos todos, tocados pelo Espírito Santo de Deus, na noite desse dia, que o Senhor abençoe os irmãos, que estão nos acompanhando, através da internet, através do rádio, que o Senhor, te toque aí, na sua casa, meu amado, aí no seu leito, se você estiver enfermo, operando o milagre da cura, trazendo aí, para a sua casa, a paz, a harmonia, de que todos nós, tanto necessitamos, e nós outros aqui, vamos com as nossas crianças, adorar a Deus, não é? Crianças, eu já tenho uma pergunta, para vocês, das centenas, de personagens, bíblicos, todos foram crianças, com exceção de dois, quais os dois, únicos personagens, bíblicos, que não foram criança? Adão e Eva, porque já nasceram grande, Já nasceram, dali para a frente, todo mundo, foi criança, até Jesus, escolheu, essa forma, de vir ao mundo, então, quando nós vemos lá, na galeria, dos heróis da fé, onde mesmo, crianças, que está a galeria, dos heróis da fé, onde? No livro de, na carta de, Hebreus, capítulo de número, onze crianças, memorizem isso aí, tá? A galeria, dos heróis da fé, está em Hebreus onze, por que que eu estou, dizendo isso para vocês? Porque tem alguns personagens ali, que são, é, engrandecidos, para a glória de Deus, mas eles todos, foram crianças um dia, isso quer dizer, que você menininha, você menininho, tem tudo, para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, ali ele começa falando, pela fé, Abel ofereceu a Deus, maior sacrifício, Abel foi criança, sim ou não? Foi criança, depois ele diz, pela fé, Noé divinamente avisado, Noé foi criança, sim ou não? Noé foi criança, mas olha, cresceu, se deixou usar por Deus, e foi uma bênção, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e depois foi chamado, de pai da fé, Abraão já nasceu grande? Não, Abraão também foi? Criança, mais adiante ele diz, pela fé, Moisés, Moisés já nasceu adulto? Não, Moisés nasceu criancinha, então veja só crianças, os exemplos, que nós já citamos para vocês aqui, pela palavra de Deus, nos quais vocês devem se espelhar, falamos aqui de Abel, falamos de Abraão, falamos de Moisés, falamos de Noé, grandes homens de Deus, na Bíblia Sagrada, que foram, criancinha, igual vocês são agora, com isso, crianças, ergam as duas mãos, e peguem essa bênção, que está sendo lançada, sobre as outras, crianças que tem as duas mãos, levante por favor, crianças que tem as duas mãos, levante, ou glória a Deus, todo mundo aqui, tem as duas mãos, que bom, agarre essa bênção aí, faz de quando você está agarrando, fecha a mão assim, e aperta no seu peito agora, pronto, é com esta bênção, que nós abençoamos, as nossas crianças, em nome de Jesus, a coordenadora do departamento, na sequência, aqui no acompanhamento, e na coordenação do culto, professora Eliane Oliveira, por favor, Deus abençoe, um ótimo culto, em nome de Jesus, eu saúdo a todos, com a paz do Senhor, amém? Obrigado pastor Júnior, que representa toda a diretoria da igreja, pelo apoio, por isso que a nossa igreja é abençoada, porque tem uma visão, no departamento infantil, em preparar as crianças, não é verdade? Quero chamar rapidamente aqui, a tia Miralva, que sente-se aqui por favor, e eu quero chamar a tia Daniela, para vir cantar comigo aqui, o louvor, abra sua arpa, crianças e irmãos, no 243 irmão, nós abrimos este culto, nós abrimos, depois a tia Cintia, recebeu a notícia ali, tia Cintia? Sim, veio preparada? Amém, eu quero depois chamar, a professora Josiane, junto com a sua filha, para fazer a leitura, da palavra de Deus, você lê um versículo, ela lê outro, tá bom? E depois, nós vamos chamar, a missionária Miriam, que também trabalha com criança, para fazer a oração, e assim, logo após a oração, da missionária Miriam, nós teremos uma linda, coreografia, pelos Haddad, onde estão os Haddad aí? Diz amém! Nós convidamos eles, que também são crianças, algumas da sede, e ali os seus líderes também, muito obrigado pelo apoio, nós levamos o nosso abraço, ao nosso amado irmão. Amém. 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 Vamos ler no livro de, no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade, por mais um culto, Senhor, para as crianças estarem na tua casa, Senhor, para aprender de ti, Senhor, para aprender da tua palavra conforme o entendimento deles, Senhor. E que essa palavra dessa noite não chegue somente nos corações dos pequeninos que estão aqui, mas aonde, Senhor, essa palavra puder chegar através da rádio, da internet, Senhor Jesus, que venha atrapalhar, Senhor, em todos os corações e venha fazer guarida, Pai, a continuação deste culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Eu vi, pastor Marcondes, muitas crianças na hora da oração com o olho aberto. Ai, ai, ai. Por que será que não pode ficar com o olho aberto na hora que a gente está orando na igreja? Porque quando a gente fica com o olho aberto, Gisele, viu, Clare, a gente tira a atenção da oração, fica olhando tudo o que acontece, quem entra, quem sai, tudo a gente chama a atenção da gente, não é assim, Tia Jaque? Mas quando a gente vem para a igreja, Gisele, viu, olha aqui, ó, Bertolde, sabe como que a gente faz, Lucas? A gente não dorme, a gente não fica disperso, a gente vai orar, tem que fazer o quê? Fecha o olho, para falar com Deus. Como é que eu tenho que fazer quando eu vou orar na igreja? Ficar com o olhão arregalado? Tenho que fechar o meu? O olhinho, né, Yasmin, olha aqui, ó, eu vou falar com o Papai do Céu, eu fecho o meu olhinho, para não perder a minha atenção, não é, Maria? Para pensar somente em Deus, né? Então, todas as vezes que a gente for orar agora neste culto, a Tia Eliane vai ver, não quero mais que fique todas as crianças assim, mas que na hora da oração, todas devem fechar o seu, o seu olho assim, muito bem. A coreografia já está pronta? Pronto. Enquanto eles chamam a coreografia, eu quero que a irmã Miralva venha aqui, dois minutinhos, ela fala a importância de você trazer seus filhos aqui. A Tia Miralva cuida das crianças do Lar Bom Pastor, e ela traz as crianças aqui, mais cinco minutinhos, beleza. Então a Tia Miralva vai dar uma saudação aqui, porque ela tem esse esforço de trazer essas crianças, pastores. Então ela merece ter essa participação, que ela também é professora do departamento infantil. E Tia Nilza, por que a senhora está aí com o seu namorado? Vem os dois aqui para cima, por favor. Isso, a Tia Nilza faz parte da diretoria. Muito bem. Vamos ouvir a Tia Miralva? Quem quer ouvir a Tia Miralva? Diz Aleluia! Amém, Tia Miralva. Glória a Deus. Ainda bem que os crentes estão acostumados a dar Aleluia, né? Porque se ficasse um silêncio, quem quer ouvir a Tia Miralva? Silêncio. Mas é pela graça de Deus e a bondade da Tia Eliane, né? Gosta de fazer discípulo, então ela dá um empurrão assim, vai! Né? Faça alguma coisa, fale alguma coisa. E a gente vai aprendendo, né? Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, mas eu não sei falar, mas eu não sei ler, mas eu... Qualquer um dos filhos de Deus, porque não tem maior nem menor para Deus. Todos foram comprados pelo mesmo preço. Que preço? Muito dinheiro, muito diamante, muita joia. Muito ouro. Não. Todos nós comprados pelo mesmo valor, pelo mesmo preço, o sangue de Jesus Cristo. Derramado em uma cruz. Pelo mais velho desta igreja e pelo mais jovem desta igreja, de toda a igreja de Cristo em todo o mundo. Temos o mesmo valor. E essas alminhas baixinhas, pequenininhas, por enquanto são nossa responsabilidade. Né? Os grandes das pernas compridas, como se brinca dizer, já sabem bem entre o bem e o mal, já sabem bem entre o céu e o inferno, já sabem bem sobre Jesus Cristo e Satanás, já sabem, né? Então, agora é responsabilidade sua. Mas, as crianças não sabem direito. Agora que elas estão aprendendo assim, Ah, eu acho que isso é do mal. Ah, eu acho que isso é do bem. Né? Estão aprendendo. E nós temos a responsabilidade de levá-las até Cristo. Um dia o Senhor Jesus, como sempre no seu ministério, rodeado por muita gente, porque todo mundo quer ser abençoado, nem todo mundo quer saber de obedecer, nem todo mundo quer saber de santificação, mas todo mundo quer saber de se encher de bênçãos. Dá mais, dá mais, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, quando Jesus andava aqui, também era assim, era aquele que mais podia passar a mão nele, na roupa, no cabelo, talvez os discípulos até tivessem que servir de segurança mesmo, porque dependendo da multidão, eles queriam pegar um pedaço de Jesus, porque sabia que dele saía poder. Aí um dia alguns pais, rompendo aquela multidão, levaram os seus filhos, porque eles queriam que Jesus abençoasse as suas crianças. E os discípulos, como segurança de Jesus, proibiram, não, 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 sai daqui. Sai daqui com esse menino, ele incomoda. Sai daqui com essa menina. E Jesus, que não deixa nada passar desapercebido, prestou atenção naquilo. E o que que ele fez? Elogiou os seus discípulos? Que bom que vocês não deixaram que as crianças me incomodassem, porque eu estou trabalhando na obra de Deus. Mas não, ele deu uma bela bronca nos discípulos, que somos nós. Que muitas vezes atrapalhamos as crianças de chegarem até Deus. Tem muita gente que até castiga. Ah, você fez isso de errado? O seu castigo vai ser ficar uma hora de joelho, vai orar. Seu castigo vai ser, lê a Bíblia agora até eu mandar parar. Aí a criança pensa, mas, enquanto ela está ali ajoelhada, pensa que ela diz, Deus, eu te amo? Eu te odeio? Por sua causa eu estou aqui de joelho. Por sua causa eu estou aqui de castigo. Não, nós devemos saber levar as crianças até Deus. E ensiná-las a amar o Senhor. Quem te deu esse sapato? Foi Deus? Foi Jesus? Viu, menininha linda? Quem te deu esse vestido lindo? Foi Jesus. Esse lacinho no seu cabelo? Foi Jesus. Esse casaco lindo? Foi Jesus. Menino, quem te deu essa jaqueta bonita? Foi Jesus. Esse tênis da hora? Foi Jesus. A cama, o comer tão quentinho, a água para matar a sede, o café da manhã, o almoço, a janta, o lanche. Quem te deu? Foi Jesus. Ensinando a ser grato e a amar ao Senhor. Salmo 119, o primeiro verso, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvartei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Esse é o nosso Deus. Vamos agradá-lo, guardando a sua palavra em nosso coração. Viu, crianças? Nós temos que guardar a palavra de Deus para o nosso bem, não é para o bem de Deus. Ah, eu vou ler a Bíblia agora, eu vou fazer um favor para Deus e vou ler a Bíblia. Você não faz favor nenhum para Deus lendo a Bíblia. É para o nosso bem quando nós lemos. Deus já sabe tudo que está escrito aqui. Foi Ele que escreveu. Mas é para o meu bem. Amém? Vamos ler a Bíblia, quem sabe ler. Quem sabe ler, levanta a mão. Quem sabe ler, levanta a mão. Então vamos ler a Bíblia todo dia. Amém? Obrigada, minha mãe. Muito obrigada. Nós que agradecemos pelo seu apoio e estar aqui com as crianças. Porventura, alguém aqui está feliz com Jesus, pode dar um aleluia bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Eu peço às crianças que estão mais atrás, que venham para frente. Professoras, Ayla e Poliana, se preparem aqui para a apresentação de vocês. Já esteja aqui em cima que eu preciso de vocês. E pode entrar a nossa coreografia linda. Logo após a coreografia nós temos o João. João, fique de pé. Está vendo esse menino bonito aqui, irmãos? Ele vai tocar uma gaita para louvar Jesus. Quem quer ouvir o João, diz amém. Amém. Pode começar aí a nossa coreografia. Logo o João estará aqui. Depois do João, o coral infantil. Logo o João. E aí? Amém. Faça uma coisa pra mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega, pega. Olhem pra mim, vai. Deixa eu compor o hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não o viu. Estava com pressa, tinha prioridade. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou. Dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão, pegue na mão dele, pegue na mão dele. O nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho. Pegue na mão dele. Ah, escuta! Pegue na mão dele. Pegue na mão dele. E no mesmo lugar o bom sanaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou. Do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou o azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom sanaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência. Nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído. O bom sanaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão. E reflete a alha. Levanta a mão dele lá em cima. Mas fora se o pão ainda não lupou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é o bastante Deus reconhecer. Você é o bastante Deus reconhecer. Se você desistir. Deus não vai desistir. Ele está aqui. Pra te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor. Pode adorar o Senhor. Pode adorar. Não tem nem como contar. Aleluia. Oh. Aleluia. Palmas pra Jesus, irmãos. Aleluia. Ele é digno. Graças a Deus. Venha, João. Traga a sua gaita. Cadê a gaita de João? Você é gaúcho, João? Olha, então eu quero que você venha aqui em cima, João. João, você precisa de uma cadeira? Não tem problema. Aqui, ó. Na frente da tia Miralva. Depois que o João fizer essa apresentação, eu vou chamar todas as crianças aqui na frente. O pastor Cláudio vai orar e ungir todas as ovelhinhas e os cordeirinhos de Jesus. Amém? Vai, como a tia Miralva pregou. Vão ser tocados pelo Senhor através da vida do pastor Cláudio, tá, pastor Cláudio? Graças a Deus. Ah, já tem o microfone aí. Olha que coisa mais maravilhosa. Uma criança aqui, ó. Olha o coração da irmã do Urso, já se alegrou mais. Ela viu uma gaita. Ela é gaúcha. Os gaúchos que gostam, né? Muito bem. Ele vai adorar a Deus e nós vamos glorificar a Deus pelo talento que Deus deu pro João. E ele é adadiano, né? Glória a Deus. Maravilha. 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 Amém. 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 Amém, irmãos. Palmas para Jesus. Aleluia. Então, todas as crianças aqui na frente, nós vamos pedir para o pastor Cláudio ungí-las. Enquanto o pastor desce ali ungir, o nosso pastor Júnior, que já tem a unção de orar e abençoar essas crianças, e no culto de libertação, já orar para Deus libertar também essas crianças, e elas vão ser bênçãos de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé nesse instante. Glória a Deus. Quem sabe você não tenha mais criança pequena, mas você tem um neto, né? Já teve crianças pequenas. De modo que nós vamos nesse instante, estender as nossas mãos para cá. Pastor Cláudio vai estar ungindo essas crianças. Nós vamos orar, interceder, para que Deus venha abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa. Senhor, nesse momento em que o Teu filho, o pastor Cláudio, estão ungindo essas crianças. Jesus, nós apresentamos cada uma delas nas Tuas mãos agora. Meu Deus, aquelas crianças que ainda não foram libertas, por uma razão ou outra. Jesus, crianças que os Teus pais não servem a Ti. Crianças que estão, Senhor, debaixo de qualquer tipo de influência maligna. Qualquer memória genética. Qualquer coisa que possa estar influenciando o sistema nervoso central. As faculdades mentais dessas crianças. No sentido, Deus, de impedir que a luz do Evangelho seja, Senhor, alcançado os corações. Eu Te peço agora, pelas mãos do Calvário. Que todo o mal seja quebrado, despedaçado. Toda a maldição que foi lançada sobre essas crianças. Pai, às vezes, dentro de casa, essas crianças não são compreendidas. E na ânsia, na fúria dos pais, eles liberam palavras de maldição, Pai. De destruição. Mas nós, na autoridade do nome de Jesus. Nós pedimos agora, Senhor, que este mal seja retirado, banido. Para que essas crianças possam viver em liberdade de vida. E conhecer a natureza do Evangelho. O poder libertador do Evangelho. E que possam, Senhor, ser criadas debaixo da Tua Palavra. Te servindo, te seguindo na igreja. Dá a Tua bênção, Pai. Cobre essas crianças com o Teu sangue. E não somente elas, mas os Seus pais. Que possam ter a sabedoria e o entendimento. Para bem conduzi-las na Tua casa. Pedimos, Pai, todas essas bênçãos. Pedimos a saúde. A sabedoria. Para que eles possam entender o que está sendo dito. Falado e ensinado aqui esta noite. Para que amanhã também possam influenciar esta sociedade. Dá a Tua bênção, Senhor, sobre todos. Te pedimos, Pai. E Te agradecemos. No nome santo de Jesus. E a igreja que crê, diz amém. Glória a Deus. A professora Daniela pede que as crianças continuem aqui na frente. Viradas para o templo. Viram ali para a igreja. E vamos louvar. E a igreja pode cantar com a gente em pé. Sonda-me, Senhor. Né? Glória a Deus. Depois nós vamos fazer umas perguntas valendo uns brindes aqui. Quero ver quem é garoto, garota, bom de Bíblia aí. Agradecemos, Pastor Cláudio, pelo apoio. Quem tem bebezinho, nós temos atendimento ali no berçário. Amém? Tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados. Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo. Nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Senhor Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como Montes sobre as águas, como abrigo no deserto, como Veste-me, acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Quebranta-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Usa-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como Montes sobre as águas, como abrigo no deserto, como Montes sobre as águas, como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite. Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Sonda-me Sonda-me Toma nossas vidas Sonda-me 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 Transforma-me Sonda-me Sonda-me Mesa-me E usa-me Sonda-me Não derresto como flecha E acerto ao meu Quero engançar a Tuta madeira Enchará-me É aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Quebranta-me Transforma-me Eu penso em mim Usa-me 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 Transforma-me Transforma-me Enche-me Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Crianças A paz do Senhor Crianças Muito bem Eu quero chamar dois meninos Ou duas meninas Ou duas meninas corajosos Que saibam bem de Bíblia Venha Quem vai vir aqui Quem vai vir aqui? Quem vai vir aqui? Eu vou dar um objeto Eu vou dar um objeto Eu vou dar um objeto Aqui Eu vou dar um objeto Eu vou dar um objeto que você recebeu? Coroa. Uma coroa, isso mesmo, uma tiara. O que você conhece da Bíblia que tem esse objeto? A história da rainha Esther. Isso! Palmas pra Sarah! Obrigada, Sarah. Vem ganhar o brinde. Vem cá. Qual o seu nome? Elimael. Elimael? Tudo bem, Elimael? Qual que é o seu objeto? Uma lanterna. Isso! Você lembra qualquer coisa da Bíblia que tem a lâmpada ou a lanterna? Olha, Tia Nisa tá soprando! Tá, vou deixar você no final da fila pra você lembrar. Tá, isso. Fala o seu nome pra igreja. Bertold. Bertold. Qual objeto você recebeu? Animal. Uma cobra. Uma cobra. Você lembra alguma história, assim, alguma história da Bíblia? Tem que ser bom, hein? Adonheva. Adonheva, como assim, Adonheva? Adonhevo era. Explica, explica, explica a história. O que tem a ver com a cobra? É que a cobra tentou ela pra ela comer o fruto proibido. Isso mesmo, palmas pro Bertold. Esse é bom de Bíblia. Oi, Vitória. Que objeto você recebeu? Sal. Sal. Esse também é difícil, hein? É da mulher de Ló, que ela se transformou em uma estátua de sal. Muito bem, parabéns. Você deu grande. Ainda não sabe? Alguém pode ajudar? Alguma criança pode ajudar ele? Não? Quem já participou, não? Então vem aqui, quem sabe. Qual o seu nome? Isabel. Você sabe alguma história da Bíblia que pareça uma lâmpada ou alguma coisa assim? Jesus quando subiu pro céu. É por causa que ele é uma lâmpada. Isso mesmo, hein? Ele é a luz. Palmas pra Isabel. Agora vamos trocar o objeto do Elimael, então. Vamos achar uma coisa pra ser justos. Nós temos aqui o nosso objeto. O objeto. Não dá tão tempo pra pensar, né? Ó. Chaves. Última chance. A gente troca. É difícil. É difícil. Difícil. Linha. Linha. Tecido. Linha. Roupa. Qual que é a história da Bíblia? Pensa, 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 pensa. Pensa então assim. Uma túnica que era feita com várias cores. Uma túnica. Um personagem da Bíblia que recebeu uma roupa colorida. Recebeu uma roupa de várias cores. No Antigo Testamento. Não lembra? Então fala. Amém. 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 Vem na escola dominical ele, mãe. Amanhã de manhã. Muito bem. Agora nós temos mais esses balões aqui, né? Tia Ayla. Que a Tia Ayla vai fazer lá embaixo com eles. Muito bem. O irmão vai colocar um louvor infantil bem avivado. Enquanto a Ayla vai... Eu quero chamar os que não participaram. Vem aí. Adrian Felipe. Vem. Vem os meninos da Tia Miral. Tem algum dos meninos que... Isso. Tem lá o Brian e o Lucas. Maria. Quer participar? Maria ali embaixo. E a Gisele. Duas. Tem que ser duas. Aqui embaixo. Ah, já foi. Já tem criança suficiente, né? São quatro balões. Lucas, Brian, Maria e Gisele. Que a Tia chamou. As que não são Maria e Gisele, pode sentar. Maria e Gisele. Isso. Participação especial do abrigo. Atenção para a dinâmica da brincadeira. Vocês têm que sentar em cima do balão, estourar, pegar a pergunta e saber responder. Senão não vai ganhar o brinde, porque o brinde é coisa boa. Vamos lá. Um, dois, três, já. Rápido, meninos. Quem que vai ganhar? Será que são os meninos? Maria. Maria é esperta. Maria. Leia aí, Ayla. Qual é a pergunta da Maria? A gente corre e tomou. A gente fica no chão. Lucas. Vamos ver o da Maria primeiro. Maria, presta muita atenção. Muita atenção. Quais os três primeiros reis de Israel? A gente corre e pula, dança, faz bagunça. Sem criança é legal. Os três primeiros reis de Israel. Outra, então, vem cá. Você não sabe essa? Pode trocar. Qual era o nome daquele moço que construiu uma arca? Calma, calma. É pra Maria. Como? Moé. Moé? Tá valendo. Tá valendo. Parabéns, Maria. Moé. Isso mesmo. Agora, Brian. Brian, Brian. Qual é o nome do primeiro livro da Bíblia? Passa pra outro. Tá. Então, o nome do primeiro homem. Primeiro homem. Primeiro casal. O que Deus fez lá no Jardim do Éden? Adão e Eva. Isso. Muito bem. Agora, o Lucas. Agora, o Lucas. Presta atenção, Lucas. Qual era o nome do homem que engoliu um grande peixe? Engoliu uma baleia o homem. João. Mas não foi a baleia que engoliu ele? Mas tá valendo, né? Mas tá valendo, né? E Gisele? Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar. Gisele. Presta atenção. Presta atenção. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Qual era o nome da mãe de Jesus? O nome da mãe... Calma, calma, Maria. Senta lá, Maria. Maria. Senta lá. Qual era o nome da mãe de Jesus? Maria. Maria. Muito bem. Parabéns. Pastor Júnior, como o Ilmael não conseguiu responder, ele pediu pra cantar. Vamos dar uma chance pra ele? Ele quer louvar a Deus, amém? Ele é inteligente. É que ele ficou nervoso. Sempre ele se sai em primeiro lugar. Vem, Ilmael. Louvar a Deus rapidamente. Logo após, os bonecos vão contar uma linda história. Agora eu peço que o irmão Tota, junto com o pastor Taate, faça a gentileza de segurar ali o varão pras meninas, pra apresentação. Aleluia. As criancinhas podem sentar. Só fica o Ilmael ali que vai louvar. É, ele vai cantar. Depois a gente faz pros menorzinhos, tá? Mamães de crianças pequenininhas, nós temos duas perguntinhas pra eles, bem? Café com leite. Vamos lá. Logo depois do Ilmael, a tia Ayla e a tia Darla, apresentando os bonecos. Testando. Um, dois, três. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, filho! Filho! Oi. Pai, senhor, irmão. Pai, senhor, crianças. Vocês viram o André? Cadê? André. Ah, oi. Você não tá pronto ainda pra ir pro culto infantil? Ah, eu não quero ir pro culto, mãe. Você tem que ir, filho, pro culto infantil. Ai, eu não sou mais criança. E eu não gosto. Eu não gosto de ir pra igreja. Eu não gosto de ter que tomar banho. Não gosto. Eu percebi mesmo. Ai, eu não quero. Mãe, vamos fazer assim. Vamos fazer um traço. Você vai, tá bom? E eu fico me arrumando e daqui a pouco eu chego lá. Tá, mas você tem que se arrumar rápido, porque eu tenho que sair. Pode ir na frente, que eu já chego na igreja. Ó, só vou deixar porque a gente mora aqui do ladinho, perto. Pode deixar. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego lá, tá bom? Eu não estou mentindo. Eu não estou. Tá bom. Eu vou agora e você vai direto. Se você não aparecer lá, você vai ver. Não, não. Deus me livre. Não, eu vou, eu vou. Pode deixar. Ó, a irmã Júnior lá no porta tá de prova que se você não aparecer, ele vai vir me chamar. Tá bom, tá bom. Vai lá. Coitada, vai sonhando, eu nem vou. Fica aqui jogando meu videogame, comendo da noninho. Ai, muito bom. Tadinha, minha mãe é uma chata. Ui, fica mandando em mim. Acho que é minha mãe. Ui, não gosto disso. Vou ficar aqui, bem desobediente, no sofá. Ai, que bom. Ah, o irmão também não foi pra igreja? Foi? Ah, tá bom. É que aqui é um cenário, tá? Ai, ai. Muito bom. Ai, desobedeceu, não é isso, né? Ai, ai. Ué. Doris. Ah, muito engraçado. Isso é bullying. Quem é você? Pelo menos eu sou o Doris Apimentado. Oi. Ei, quem é você? Oi. Oi. Prazer. Não sei se é prazer. Quem é você? Prazer, irmão. Prazer. Prazer, irmão, do outro lado. Olha pra mim. Prazer. Será que a gente se conhece? Ah, quem é você? Eu? Sim, você. Eu tô falando com você. Ô, irmão, traz mais perto o varão aqui. Obrigada. Eu? Sim, você. Quem é você? Doris. Ha, ha, ha. Vocês sabem meu nome, crianças? Isso mesmo. Cobriuda do mal. Cobriuda? Eu já tenho carreira. Todo mundo já sabe meu nome. Sou famosa. Cobriuda do mal. Tá, é... Como é que você entrou aqui em casa? Faço. Você que me chamou. Ué. Não, não. Eu tava falando gol, gol. Porque o meu time fez gol. Irmã, não ri. Faz o fantoche. Eu, hein? Cobriuda. Escuta aqui. Nunca ouviu esse nome antes. Para de rir aqui atrás. Obrigada. Acontece que é assim. Eu sou do mal, certo? O que é esse? Acompanha meu raciocínio. Sabe o malvadão? Aquele lá que a tia Miralva fala e você acha que ela tá exagerando? Ah, ué. Isso. Ô, tia. Isso existe, é? O diabo. Isso mesmo. Ui. Não, não, não. Esse aí eu não gosto, não. Olha só o que acontece. Você desobedece sua mãe, certo? É... Às vezes, bem pouquinho. Sempre. Tá. Sempre. É, realmente. Aí sabe o que acontece? Não. Você tá me chamando. Ui, não, não. É, é verdade. Não é irmão. O irmão sabe. Tá me chamando. Ah. Tá chamando o mal. Tá chamando o diabo. Tô aqui. Oi. Quer conversar? Tá bom. Então você... Por favor, não me pica. Eu sou alérgico. Vamos parar? Tá. Tá repreendido. Como é que é mesmo que a minha mãe fala? Tá. Sai. É... Você acha que pode me tirar daqui só porque a sua mãe vai na igreja? Sim. A mãe é uma mulher de Deus. Mas você não é. Ué. Você não é nem mulher nem de Deus. Não, não. Você não tá entendendo o meu plano. Quando Jesus voltar, eu vou amarrado na saia dela pro céu. Você que acha. É meu plano infalível. É sério, gente. Não riam. Você que acha. Se você continuar assim, você vai comigo. Pra onde? Pro inferno. Ah, não, não, não. Não, não. Como é que faz pra tirar ele daqui? Ô, irmão. Irmão, ajuda aí em oração, irmão. Vamos orar aí. Não, não. Você sabe o que é oração? É... Ah, não. Não, não vale só orar pra comer? Amém, senhor. Eu faço assim, é muito... Não vale. Não vale. O que eu faço pra você sair da minha casa? Não há nada. Ai, senhor. Senhor, por favor, me perdoa pelas vezes que eu desobedeci minha mãe. Não, não, ora não. Por favor, dessa vez me ajude. Não, por favor, senhor. Pare de orar. O senhor não tá descontando. Sai. 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 Socorro. Crianças, desobedeçam. Me ajudem. Não, não. Não desobedeçam. Senão ela... Ela... Sai. Que luta. Senhor. Ai. Será que ela volta? Não posso mais desobedecer, irmão. Irmão, como é que vai ficar minha vida agora? Ah, não. A poder, sim. Força e vigor neste sangue. Aleluia. Não volta mais. Tá ouvindo? Não volta. De Jesus. O quê? Sim. Oi, mamãe querida, linda, maravilhosa de Deus. Ai, obrigada. Eu fui chapinha. Filho. Oi. O que você tá falando? Eu tô falando que eu tenho que ser bem fiel a você e obedecer a Deus e a você, senão a cobrida vem. Quem? Ué, não entendeu nada? Olha, eu entendi a parte que eu sou linda, maravilhosa. Não, não, mãe. Não é isso. É que veio um negócio aqui e ele falou que toda vez que eu te desobedeço e que eu faço birra, eu tô chamando isso. Olha só. Eu bem que orei pra Jesus fazer você perceber isso, sabia, filho? Ah, então foi você. Não. O que eu tô dizendo é que eu, como a sua mãe, quero o seu bem. Quero que você conheça a Deus e goste de ir pra igreja. Não porque eu estou mandando você, mas porque é o caminho para o céu, o caminho da vida. Ai, eu prometo que eu não desobedeço mais. Ué, até, deu até um suador, sabe? Aquele secreto. Não, não quero que volte mais não, mãe. Me perdoa. Eu perdoa, filho. É só agora você parar de jogar a toalha em cima da cama, molhada, né? Parar de chegar em casa e chutar o chulé pra todo lado. Joga o sapato. Eu prometo. Vai ser difícil, viu? Chegar no culto, joga as roupas pro ar, né? Já põe o pijama, não dobra. E eu tenho que orar também. Orar, fazer a cama também. Mas é, tem que orar. Tudo bem. E ler a Bíblia. Isso, isso. Ai, olha, nunca mais vou fazer birra, eu prometo. Então tá. Vamos pro culto infantil? Com certeza. Aqui em casa eu não fico. Não fico. Então vamos lá, hein? Tchau, crianças. Ô, irmã. Ô, Eliane. Amém. Dá tempo de... Dá tempo? Que bom. Bé, bé, bé. Espera só o ajuste técnico aqui, irmão. Zezé. É a gente que tá aqui na sacola, tem que se arrumar. É que eu ainda não tô, tô pondo minha camisa sensacional. Paz. Paz, ô, Senhor, crianças. Cadê as ovelhinhas de Jesus? Cadê? Fala, bé. Isso mesmo. Ô, irmão, paz, Senhor. Paz, Senhor, irmão. Ô, irmão, tá com cabelo, né? Bora emprestar aí pros irmãos. Irmão Marcones me entende. A gente tá com a cabeça refletindo a luz de Deus aqui. Meu Deus. O irmão ali tá, o irmão. É, acontece. É. Cabelo branco. Quando tem cabelo, né? Ó. Meu Senhor. Que misericórdia. Enfim. A paz do Senhor, igreja. Vocês viram a história que aconteceu. Obrigada, irmão. Viram a história que aconteceu aqui, né? Da desobediência. Eu sempre falo pra ovelhinda. Vem pra igreja. Para de jogar. Para de brincar com essas bonecas. Meu Deus. Vem pra igreja. Borra, se arruma. Pintia a sua lã. E venha. Pra cantar o hino. Fazer a coreografia. Ela tava fazendo a coreografia. Eu não vi. Acho que ela fez. Ela achou muito bonita a coreografia. Queria participar. E eu sempre falo pra ela. Tem que vir. Tem que vir pra escola dominical também, né? Porque chega na hora que a irmã Eliane faz pergunta. Ela fica lá. Bé. Sem saber. Bé. Ela fala bé. Como se fosse uma ovelha mesmo. Meu Deus. É. Pensando bem, ela é uma ovelha. Vou contar uma história pra vocês. Que tá na Bíblia. Amém? Calma. Tá se arrumando? Bé, 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 bé. Ovelhinda, vem fazer a apresentação. Bé, bé, bé. Ovelhinda. Faz. Conta. Tinha um pastor. Assim bonito que nem eu. Na Bíblia. Que. Bé. Ovelhinda. Bé. Mordeu o irmão só porque ele tem um cabelo mais bonito que o meu. Bé, bé, bé. Não faz isso. Vamos contar a história. Sim. Bé. A ovelha queria desobedecer o pastor. Ele saiu da obediência. Desobedeceu. Desobedeceu ele. Faz a cara da desobediência. Não precisa atacar o irmão. Bé. A cara da desobediência. Isso. Ela desobedeceu, crianças. Saiu do caminho de Deus. Foi pro outro lado de fora. E ela se machucou. Começou a chorar. Bé. 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 Ficou desesperada. Bé. Bé. Ficou muito desesperada. Bé. Bé. Começou a ficar agressiva. Cadê ela? Bé. 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 E sabe o que aconteceu? Bé. Ela ficou muito machucada. Bé. E quietinha num canto começou a chorar. Bé. Bé. Aí o pastor. Bonito, heróico. Que nem eu assim. Bé. Contou as ovelhas. Tinha cem, mas faltava um. Bé. Eram cem ovelhas. Meu irmão conhece? Dentro de um barquinho. Bé. Não. Aprisco, aprisco. Aprisco. Ao contá-las todas. E faltava um. Eu não lembro muito a letra. Enfim. Faltava uma ovelha. Eu fui procurar ela. Eu fui procurar. Ovelinda. Ovelinda, onde tu está? Ovelinda. Venha. Venha para o aprisco do bem. Ó, aqui está você. Viva. 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 Bé. Bé. O pastor ficou muito feliz. Bé. Eles foram para o aprisco. E a ovelha. Bé. Prometeu nunca mais desobedecer. Bé. Prometeu. Bé. Bé. Isso mesmo. E viveram felizes para sempre. Opa, acho que não é assim que termina. Enfim. Jesus está ensinando. Sabe o que ele está ensinando? Bé. Que quando nós desobedecemos, né? Nós só nos lascamos. Perdão da palavra. A gente se machuca. A gente erra. A gente acaba mal. Se a gente desobedecer a Jesus. Então, agora, vocês têm que aprender uma coisa. Ficar no aprisco é ler a Bíblia e orar. É vir na casa. Vem? Bé. Bé. Vamos cantar a música? Bé. Bé. Vocês podem acompanhar uma música do novo álbum? Irmão, vem com o varão mais para trás. Obrigada. Deus me abençoe. Bé. Acontece as coisas. Então, vai. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Mas eu fui como ovelhinha. Bé. 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 Fui para longe de Deus. Bé. 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 Mas o pastor veio me buscar. Bé. 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 Eu, por mim, a sua vida. É assim de novo nascer. Ô, Belinda. Nada de agressividade. Você tá com Jesus agora. Bé. Amém, crianças? Isso. Manda beijo pras crianças. Bé. Bé. Então tá. Deus abençoe. Bé, 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 bé. Tchau. Bé. Tchau. Bé. Tchau. Bé. Bé, bé, bé. Deu, deu, deu. Aleluia. Glória a Deus. As crianças louvando ao Senhor para fazermos a oferta. E dentro de mais sete minutinhos, entregaremos nas mãos do nosso pastor, presidente interino aqui no momento do culto, pastor Júnior, que vai dar a benção apostólica. Todas as crianças aqui para a gente louvando ao Senhor, amém? Isso. Irmãos, falando agora para os maiorzinhos, né? Você seja sensível nesse momento em que a salva e abençoe as nossas crianças com uma oferta, conforme Deus colocar em seu coração, que o Senhor lhe recompense. Essas crianças, para ficar numa linguagem aqui de ovelha, né? Vocês sabem que de cordeirinho não se tira lã, porque eles não têm lã suficiente ainda, né? Então, nós que já somos ovelhas, é a hora que vai ser tirado um pouquinho agora, gentilmente, aí, quando os nossos coletores passarem. Por favor, abençoe nossas crianças com oferta de amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois, nenhuma criança sai antes do, no término, sentadinhas vão ficar para ganhar o docinho. É. É o louvor da oferta? Isso, a tia Daniela é preparada. E amanhã as crianças também participarão no culto, pastor, com louvor para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Cléria? Desce lá, meu anjo, para cantar. Desce lá, meu anjo, para cantar. Uma criança, duas moedinhas fazendo assim. Tirim, 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 tirim. Tirim, 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 tirim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, 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 tirim. Eu quero um coração igual ao da viubinha. Tirim, 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 tirim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Eu quero um coração igual o da viuvinha Vamos ofertar o seu novo alegria A viuvinha, a caixinha, sua moedinha, seu melhor E quem oferta com alegria, então xizou muito maior Jesus se agrada, Jesus se agrada, a ofertinha da criançada Das moedinhas fazendo assim Silintim, 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 silintim A oferta vai caindo dentro da caixinha Silintim, 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 silintim Eu quero um coração igual o da viuvinha Silintim, silintim, silintim A oferta vai caindo dentro da caixinha Silintim, 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 silintim Eu quero um coração igual o da viuvinha Silintim, 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 silintim A oferta vai caindo dentro da caixinha Silintim, 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 silintim Silintim, silintim, silintim Eu quero um coração igual o da viuvinha Silintim, 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 silintim A oferta vai caindo dentro da caixinha Silintim, 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 silintim Eu quero um coração igual o da viuvinha Ei, essa vilinha não é mais Agora somos uma abençoada Ela tem Som Glória a Deus Rapidamente Vocês estão vendo todos sentadinhos agora? Nós vamos Falar uma palavra maravilhosa Vocês lembram o que a tia Josi Leu com a filha dela aqui? João 3 e 16 Porque Deus Fala comigo, porque Deus Amou o mundo De tal maneira E enviou o seu filho Para salvar Este mundo, crianças Que Deus amou São todas as crianças Atenção Presta atenção que eu vou fazer pergunta e vai valer brinde Eu estou com uma sacola cheia de brinde que não quero levar para casa Então presta atenção Vocês estão vendo aqui Essa roupa que esta criança está vestida? É um globo da terra Dá uma giradinha aqui Todos os Da terra Estão neste globo Nós temos a missionária Ali, né? A irmã Maria José Que já morou lá no Peru O missionário está lá no Nordeste Com a irmã Maria Lá no Piauí, né? Em muitos lugares existem missionários As crianças que não conhecem este amor de Deus E a Tia Eliane vai mostrar aqui E a Tia Eliane vai mostrar aqui para vocês Que eu e você Fala para o seu amiguinho Você E eu Devemos Falar de Jesus Veja só A Bíblia fala E por todo mundo Está vendo a gravata aqui desse globo? Está escrito assim Fala comigo Ide Por todo mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Marcos Capítulo 16 Reciclo 15 Agora só os meninos Ide por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Marcos Capítulo 16 E versículo 15 Só as meninas Ide por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Olha Memoriza Porque esta É a pergunta Que eu vou perguntar Que eu vou falar no final Quem conhece Quem sabe o que está escrito Marcos Capítulo 16 e 15 E aquele que responder Vai ganhar um presente Mas vejam só Esse mundo Que Jesus falou São países Cidades Estados Que existem crianças Que não conhecem Jesus Você sabia que em Camboriú Existem crianças Que não conhecem Jesus Julie Crianças que moram Na nossa cidade Que não conhecem Jesus Pastor Júnior A gente faz um trabalho Nas escolas E quando eu estava falando E quando eu estava falando de Jesus O menino falou O que que é isso Eu falei Você nunca ouviu falar Que Jesus é o filho de Deus Não Na cidade Que eu e você Dizemos que somos salvos Tem crianças Que não conhecem O amor De Jesus Agora Avalie Lá na África Vocês estão vendo Aqui ó Lá na África Tem meninos E meninas Que nunca ouviram Que Jesus É o Salvador Vejam só Aqui no Brasil Mesmo Né Missionário Tati Irmã Miriam Criancinhas Nordestinas Que não conhecem O amor de Jesus No Nordeste Brasileiro Quantas crianças Lá longe No Havaí Lá nas ilhas Crianças Que não conhecem Jesus Veja só Tem mais pra cá Globo Se não você cai Crianças lá Do Oriente Médio Que não conhecem Jesus Que precisam Ver Que Jesus É o filho de Deus Mas como que eu vou Falar Tia Eliane Se você não consegue Chegar longe Você começa a orar Fala comigo Missão Evangelização É também Oração Quando eu não alcanço Os lugares distantes Tia Josi Eu oro pra quem está lá Evangelizando Que são os missionários Mas e se for aqui Na minha escola Será que eu posso Falar de Jesus Pro meu amigo? Sim Nós temos por obrigação Falar do amor de Jesus A todas as pessoas Principalmente Como aquela coreografia Falou aqui Aquele nosso próximo Que está ferido pelo pecado Em tristeza e desobediência Nós somos Quem daremos a eles O amor de Jesus Abraça o seu amiguinho E fala Jesus Sou eu Te abraçando Eu represento Jesus Então como é que eu vou mostrar Jesus O amor que elas precisam Sabe quem é o braço de Jesus Aqui na terra? Levanta o seu braço Fala Eu sou o braço de Jesus Eu sou o abraço de Jesus Eu sou a voz de Jesus Eu sou os olhos de Jesus Eu sou os ouvidos de Jesus Jesus é representado por nós Nós somos Jesus aqui na terra Representantes de si E tudo o que fizermos Com amor Para o reino dele É como se ele estivesse aqui E você e eu Somos representantes de Jesus Agora a Bíblia diz também Crianças A Bíblia diz Que quem receber Uma criança dessa Chega na igreja É uma criança teimosa É um menino conversador É uma criança traquina né Que os mais velhos Já tosse o bigode E lá vem essa criança Tirar a paz do culto Jesus disse assim Quem? Fala comigo Quem? Quem? Só os adultos tá Quem? Receber Uma criança Está me recebendo Você quer receber Jesus Num culto pomposo Cheio de glória a Deus E línguas estranhas Às vezes Jesus vem no culto Através de uma criança Que senta do teu lado E você tá incomodada Dessa criança Em uma miralva Não para de rir De cutucar Jesus tá ali É Jesus Se você receber aquela criança E dar o amor Que ela precisa A atenção Que ela precisa Dê pra ele Tem uma canetinha E um papel Pra ele desenhar Desenha Pra que ele se acalme No culto A Bíblia diz Que quem receber Uma criança Está recebendo O próprio Jesus Como nós temos Recebido Jesus Na nossa igreja Na nossa classe de aula Na nossa casa Como temos tratado Os nossos filhos Crianças Os netinhos E lá vem aquelas crianças Fazer bagunça Tirar minha paz Puxa Eu não gosto de menino Menino incomoda Então você não gosta De Jesus Vamos falar pra eles Crianças Nós somos Representantes de Jesus Quem não receber A criança Com carinho Preciso Você está recebendo Mal Jesus Então é a lição Que Jesus nos dá Nesta noite Para os adultos E para as crianças Tia Ayla Tudo pronto ali Para as crianças Um filmezinho Do Midinho Missionário O pequeno missionário Que eu e você Devemos ser Vai contar uma história De missões Por que que temos Que ir por todo mundo E pregar o evangelho Eu vou pedir ali Por gentileza Se dá para o pastor Apagar só essa luzinha aqui Para ficar no estilo melhor Para as crianças Ouvirem esta lição bíblica Pode soltar irmão O bom samaritano Já foi feito aqui Uma apresentação linda Essa luz aqui Para escurecer Para ver Ah compromete a filmagem Então tá bom Então vamos lá O amor A quem estiver mais perto de você Que tem gente que acha Que tem que ir lá na China Para poder ganhar uma alma Jesus mandou você cuidar do seu Próximo Fala comigo Amai a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como se fosse você É quem mora mais perto de você É quem convive com você Esse é o seu próximo Ajude Abençoe Cuide Daquele que convive com você Tá Então vamos lá Nós vamos ouvir Só um pouquinho irmão Nós vamos ver esta história Do bom samaritano Missionário Aquele que realmente Jesus falou Que ele amou Que ele fez O que era certo Ajudou o seu Próximo Presta atenção na lição Que dentro de dois minutos Teremos as perguntas E quero ver Quem prestou atenção na lição Pode colocar Lidinho O pequeno missionário Tem O bom samaritano Você não ouviu a campainha? Ouvi Então o que está esperando? Vai abrir a porta Estrupista Tô indo Tô indo Oi, Gustavinho Oi, Cris Vai, sai, sai Quem é esse mané? É o Jerisvaldo Filho da empregada Que nome zoado Só o nome? Ui, essa água tá tão gostosinha Vamos entrar? Pega o pinho Joga pra mim Ele tá olhando pra gente Acho que ele tá querendo Entrar na água também Hum, eu tive uma ideia Bem legal Ei, vem aqui, estrupício Eu? É, você mesmo Não quer nadar um pouquinho? Eu quero Você deixa Claro Vai pegar um calção meu Lá no armário Eba O quê? Aquele barril vai vir aqui? Nadar com a gente? Calma, pessoal Não é nada disso Vocês acham que eu ficaria mergulhado Na mesma água que aquele ali? Nem morto Ué? Não estou entendendo, então Eu só quero me divertir um pouco Imagine Aquele filhote de baleia Usando um calção meu Pra que essa toalha, Jerisvaldo? É, acho que o calção ficou um pouquinho apertado Ora, que bobagem Quem vai ligar pra isso? É Joga essa toalha pra longe Que coisa ridícula Não parece um hipopótamo de fraldas? Tomei com tudo tal Nem eu pensei que fosse ser tão engraçado Posso entrar? Tá doido? Achou mesmo que eu ia deixar você entrar na piscina com a gente? Nunca! Sai daqui, ralé! Ai, que tadinho Foi engraçado, mas fiquei com pena Deixa de ser tonta Empregadinho é assim que se trata mesmo E agora? Quem vai comigo pro fundo da piscina? Fundo da piscina? É Ela vai ficando bem mais bonita pra lá Ai, eu não vou não Nem eu Vamos nessa Veja como eu nado bem Tá, tá bom Já vi que você nada bem Agora pode voltar Socorro! Socorro! Eu tô com cãibra! Você não vai ajudar? Eu, hein? Se tentar ajudar Ele pode me levar junto Vai você! Eu? Imagina! Eu nem sei nadar Muito menos eu Já tô no raso pra não estragar meu lindo cabelinho com cloro Socorro! Ai, gente! Não consigo ficar ouvindo isso sem fazer nada Vamos ajudar Socorrinho! Socorrinho! Socorro! 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 Você está bem? Sim Ele me salvou Obrigado Não entendo Eu sempre tratei você tão mal E mesmo assim você me salvou Enquanto meus amigos não fizeram nada Ah, eu só fiz o que era certo, ué Você está de parabéns, amigo Agiu como um bom samaritano Bom samaritano? O que é isso? Deixa eu adivinhar Mais uma de suas histórias, né? Minhas não Da Bíblia Bem, certa vez Quando o Senhor Jesus estava falando aos seus apóstolos Apareceu um doutor da lei querendo desafiá-lo Doutor da lei? É, o doutor da lei Era um homem que conhecia muito bem As escrituras e as tradições do povo judeu Mestre, diga-me o que devo fazer para herdar a vida eterna O que está escrito na lei que você tanto conhece? Bem, ela diz que devemos amar o Senhor, nosso Deus De todo coração e alma Com todas as nossas forças e entendimento E também que devemos amar o Senhor como a nós mesmos Você respondeu bem Faça isso e viverá eternamente Mas quem é meu próximo? Ora, que pergunta! O próximo é aquele que faz parte da nossa família e círculo de amizades, não é? Escute a história que o Senhor Jesus contou ao doutor da lei Para responder a essa pergunta E veja se você está certo Bem, Jesus contou que o Senhor deixava de Jerusalém a Jericó Quando foi atacado por bandidos Eles levaram suas roupas e seus pertences Bateram nele e o deixaram caído quase morto à beira da estrada Por acaso, um sacerdote judeu passou pelo mesmo caminho pouco tempo depois E vendo o homem caído, se afastou, passando longe dali Depois disso, um levita, que era quem ajudava no templo, passou por lá e fez a mesma coisa No entanto, também estava passando por ali em viagem um samaritano, cujo povo era desprezado pelos judeus Era desprezado por quê? Ele era pobre? Não, Gustavinho, era por causa da sua origem mestiça de judeu com assírios, que era um povo pagão Ah, já entendi Então, como eu diria, ao passar por ali, o samaritano viu o judeu ferido e sentiu muita pena Ele fez curativos nele, aplicando remédios naturais que trazia consigo Em seguida, colocou o homem em seu burro e o levou até uma estalagem, onde cuidou dele No dia seguinte, antes de seguir viagem, o samaritano deu duas moedas ao estalajadeiro Para que ele cuidasse do homem ferido E disse que caso a conta passasse de duas moedas, ele pagaria o resto quando voltasse Depois de contar essa bela parábola, o senhor Jesus perguntou ao doutor da lei Então, qual desses três você acha que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que mostrou misericórdia por ele Vá e faça o mesmo Então, Gustavinho, você ainda acha que o próximo são apenas as pessoas da sua família e seus amigos? Não, o meu próximo foi o Jerisvaldo, que não é nada meu e me ajudou mesmo assim Como eu estava ergado, você é demais, amigão De hoje em diante, você tem acesso livre à piscina e a tudo que eu tenho É isso aí, Gustavinho Nós sempre devemos ajudar os outros, independente de qualquer coisa Isso foi o que o senhor Jesus nos ensinou Amar a todos como a nós mesmos E foi isso que o Jerisvaldo fez Foi o senhor Jesus que me ajudou A honra seja toda dele Bom, já que terminou tudo bem, que tal a gente voltar pra água? Acho uma ótima ideia Até parece que eu vou deixar vocês entrarem na minha piscina depois do que fizeram Viram crianças? Quem era o próximo dele? Aquele que ele desprezava Então nós temos que ter um amor Como o amor de Deus Fala comigo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que alcança aqueles que a gente gosta E a gente não gosta também O amor de Deus é para todos Então você coloca a mão no seu coração E vamos orar comigo Fala, papai do céu Ensina-me a amar De tal maneira O meu vizinho O meu colega de escola Que leve o teu amor A eles A tua palavra Que faça a eles Conhecedores Do teu perdão Em nome de Jesus Receba-me Senhor Como um pequeno missionário Eu quero ser Um bom samaritano Que eu possa ser Servir Para salvar vidas Para o teu reino Em nome de Jesus Amém Então conosco O pastor Júnior E ninguém vai sair Das crianças Sentadinhos Que após A ministração Vai ter um litim Para vocês Tá bom Deus abençoe a todos Que vieram a este culto Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos ficar em pé Meus irmãos Já foi orado Já foi pregado Quem gostou desse culto Hoje diga amém Irmãos Os irmãos As pernas cumpridas Diga amém Pronto Estava maravilhoso Não é? Eu gostei demais Poxa Muito bom Estenda as suas mãos Para cá Antes avisando Que amanhã é domingo Pela manhã É uma grande escola dominical Uma hora da tarde Nosso grande programa Voz missionária E a noite Nós teremos Um culto maravilhoso Um culto com a família Estarão aqui Os nossos novos obreiros Consagrados a Evangelistas E pastores Os obreiros De congregações Vão estar aqui Vai ser lindo demais Você não pode perder O culto de amanhã à noite Está bom? Estenda as suas mãos Para cá Que o grande Infinito Amor De Deus A paz Que emana Do trono E das mãos De Cristo E as ternas Consolações Do Espírito Santo Reine Abundantemente Sobre vós E quem crê Diz amém Deus é por nós Deus os abençoe Tenham todos Uma excelente noite E amanhã os trabalhos Seguem Um abraço Amém Vamos lá Obrigado. 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 Obrigado.